Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. Agora um recado para você, torcedor atleticano, que quer reunir seus amigos para assistir aos jogos do time ou para você que quer ter um almoço agradável ou curtir um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático, super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, arroba Puleiro. Diversão, boa música e comida boa, você encontra no Puleiro, Avenida Francisco Sá, número 76. Pessoal, vá conhecer o Puleiro, almoce lá. Todos os dias tem prato executivo por apenas R$ 12,90, de 11 da manhã até as 2h30 da tarde. Vale a pena conferir, Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado. Agora vamos falar do Atlético. Atlético se prepara para enfrentar o Santos amanhã, 7h15 da noite, no Independência, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Beto Guerra, qual a expectativa sua aí para esse jogo contra o Santos? E como você acha que o Atlético deve se portar amanhã? Jogo transferido, não vai ser mais como imaginava, poderia ser no Mineirão. Então já está confirmado, Independência, força da torcida do Atlético. Caldeirão? Caldeirão, não sei. Até agora, 6 mil ingressos vendidos. Mas eu acho que o Atlético deve jogar, entre aspas, como a gente disse, com um time pequeno. Entre aspas, porque tem que jogar fechado. O time do Atlético é limitado. É, o Santos vem de uma fase melhor. Eu acho que o Atlético tem que jogar pelo 1x0 mesmo. Mesmo dentro de casa, o Atlético tem que jogar dessa forma. Não é feio quando você tem um time, principalmente o elenco limitado. Então eu acho que o Atlético deve jogar dessa forma. O Santos tem um bom time, tem um treinador. Algo que o Atlético hoje não tem. Isso faz muita diferença. O Santos conseguiu fazer boas contratações. O Atlético ainda precisa de contratações para reforçar o seu elenco. Então eu acho que o Santos é, sim, favorito. Mas o Atlético tem também condições de eliminar o Santos, para mim, jogando dessa forma. Fechadinho. Agora, Luciano, o que ficou de impressão para o Atlético, depois do jogo contra o Palmeiras, é que o Atlético era líder do Campeonato Brasileiro por ter enfrentado três adversários que estavam no patamar inferior no campeonato, na parte de baixo do campeonato. Quando pegou logo um time cascudo, perde 2x0 no Mineirão. Um jogo de mata-mata como esse. O Santos é um time que vem crescente. O Sampaoli destaque, time de velocidade. O que deve ser mudado desse time do Atlético que a gente viu? Jogando no domingo e perdendo para o Palmeiras, para o jogo de amanhã. Você falou bem, Breno. O Atlético fez a parte dele contra o Ceará, contra o Vasco, contra o Havaí. São equipes que vão brigar na parte inferior da tabela. O Atlético fez o seu papel. Quando encarou um Palmeiras, que tem uma defesa arrumada e que pede que o adversário tenha criatividade, o Atlético não conseguiu criar quase nada contra a equipe do Filipão. O Palmeiras é muito bem postado defensivamente e o Atlético não tem essa criatividade no meio campo. O Luan não é um armador. É difícil cobrar do Luan. Grandes jogadas, uma enfiada de bola. Isso não é o papel dele, não é a função dele. O Atlético tem essa dificuldade. O treinador olha para o banco de reservas e é obrigado a colocar Vinícius, a colocar o Natan. Não são os jogadores que vão mudar o panorama de uma partida. Vai encarar um Santos, que tem um estilo de jogo diferente do Palmeiras. O Santos joga com intensidade, como você falou, mas também deixa jogar. O Atlético não pode ir para cima de qualquer maneira do Santos, porque o contra-ataque da equipe paulista, com o Solteudo, com o Rodrigo, enfim, com outros atletas, é um contra-ataque muito bem armado com o Delis também. O Delis Gonzalez, o Paraguaio, é um time que tem um contra-ataque muito rápido e o Atlético não tem uma defesa tão rápida assim para conter. Pois é, Pio. E aí, um jogo de mata-mata. É diferente da história de um campeonato brasileiro, que o Atlético, por exemplo, pode perder para o Palmeiras e ter a semana inteira para rever os erros. Amanhã é um jogo decisivo. E, de um outro lado, tem a torcida do Atlético, que não vai gostar de ver o time, de repente, jogando defensivamente, como o Beto disse. Por mais que eu ache que tem que jogar dessa maneira, a torcida do Atlético tem uma outra visão. Ela quer ver vitória, quer ver o time para cima. Como administrar isso? Pelo meio campo. Acho que esse jogo passa muito pela estratégia que o Rodrigo Santana vai adotar e a escalação que ele vai pegar do Atlético nesse meio campo. Aí a gente pode falar de um Cazares, que o Atlético precisa do Cazares. É o jogador que faz a diferença. O Luciano falou muito bem da jogada inesperada pelo adversário, da enfiada de bola, do lance que é de talento. O Atlético precisa disso. Não pode ser um time completamente parado e dominado pelo Santos. O Santos tem problemas defensivos. O Santos é melhor atacando do que defendendo. Então o Atlético precisa explorar esse detalhe, porque, na minha opinião, passa o jogo muito por isso. Ter um meio campo forte na marcação, mas ter também uma criação diferenciada para o Atlético surpreender o Santos. Como a gente já disse aqui, tem jogadores importantes. Precisa voltar com o Zé Welleson. Eu acho que o Zé Welleson tem que ser titular ao lado do Elias. O Cazares, como você disse, deveria ser titular. Se não tiver condições, eu acho que o Rodrigo Santana tem que escolher entre Luan, Tchará e Giovânio, sacar um dos três e colocar nem que seja o Natan. Porque o Atlético precisa de um meia, um camisa 10. Jogando, não adianta jogar com três velocistas, jogador de velocidade, porque a gente viu quanto o Palmeiras, o time não consegue criar. O Ricardo Oliveira, que foi criticado, saiu e entrou o Alejandro. O Alejandro não fez nada. O time não cria. O centroavante não encosta na bola. E o Natan tem feito algumas boas partidas. Eu acho que, se o Cazares não tiver condições de entrar desde o início, coloca o Natan e joga, na minha opinião, fechadinho, numa boa, sem o galo doido que o torcedor está acostumado. Porque são dois jogos também. Não tem que resolver agora. E aproveitando, então, o gancho, estou olhando aqui o WhatsApp do programa. O Dênis, de Vendanova, está dizendo que o Rodrigo Santana tem que colocar o que tem de melhor contra o Santos. Não dá para jogar sem Cazares e sem o Zé Welleson. Então, tem que contratar. Ele está falando que hoje o time é os dois e mais nove. Tem que ter o Cazares e o Zé Welleson. É um jogo que pede uma força defensiva. Um Zé Welleson que tem mais um porte físico melhor. E também vive um melhor momento que o Adilson. O Zé Welleson tem que ser titular do meio campo, como o Roberto disse. E com o Elias também, né? Com o Elias, contra o Palmeiras, ele se lançava e não voltava para ajudar. Mas por quê? Porque não tinha ninguém para armar. E o Elias é quem tem a cabeça diferenciada. E no primeiro tempo, o Elias deu dificuldade ao Palmeiras. O Fabiano dos Santos, ele está perguntando aqui para o Beto, por que o Tiara não está acelerando as jogadas e dando condições? É, contra o Palmeiras, o Tiara foi muito mal, realmente não conseguia acelerar as jogadas. Mas, anteriormente, eu acho que ele foi bem contra o Vasco, contra o Ceará. O Tiara realmente está devendo, pode mostrar muito mais. Eu acho que precisa de um time também melhor encaixado. E esse meia faz diferença. O cara, para dar o passe para ele poder sair em velocidade, eu acho que faz diferença também esse meia. Ô Luciano, Luiz, aqui de Belo Horizonte, está dizendo aqui. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se não é melhor trocar o Ricardo Oliveira pelo Sacha e Cueva, que foi oferecido pelo Santos, não iria reforçar mais o elenco e dar mais chance ainda para o Alejandro e o Papagaio no ataque? É, o Cueva não vive um bom momento com a camisa do Santos. O Cueva é um jogador caro, inclusive, que o Santos contratou. Não vai liberar de uma maneira tão fácil assim. Foi o Sacha e o Copete, que eles falaram. Eu, sinceramente, o Sacha está reconstruindo lá no Santos a sua carreira. Nos últimos jogos, fez gols importantes, inclusive contra o Grêmio. É, o Sacha deve ser titular, inclusive, amanhã contra o Atlético. O Ricardo Oliveira é um centroavante raro ainda no futebol brasileiro. Tudo bem, está na fase decadente, fase final de carreira, mas é uma troca que tem que ser estudada. O artilheiro do Atlético ainda. É o artilheiro. E a bola tem que chegar para o artilheiro. Não adianta, gente. Precisa de uma camisa dessa. Se não uniciel o atacante, não adianta. Precisa de reforçar um adversário? Não tem como. Ainda mais trazer para o Zé de Copete. Se o Ricardo Oliveira jogar no Santos, vai fazer gol e vai ser atilheiro da temporada. Porque a bola chega, o meio campo ofensivo do Santos é bom. O Rogério de Contagem está dizendo aqui que vai ser 3x1 para o Atlético contra o Santos. Vou pegar a última aqui. Ah, essa aqui eu vou segurar. Por quê? Nós vamos falar que o Atlético também tem definido já o adversário dele pela Sul-Americana. O Nyon, La Calera, do Chile. Coloca para a gente na tela aí as datas do confronto. Possivelmente dia 21 do 5. O Atlético joga o primeiro jogo fora. E fecha dia 28 do 5. Possivelmente deve ser na Independência. O Atlético não vai definir isso mais para frente, mas deve ser na Independência. Também já... Aí é antes da parada, Beto. É diferente da situação da Libertadores. É antes da parada. E aí eu já vou emendar com a pergunta aqui do Mohamed. Ele está dizendo, ó. Torcida do Galo. Não pode se enganar, não. Porque o Nyon, La Carreira, tem um time organizado. O treinador já trabalhou junto com o Sampaoli. Então, todo cuidado é pouco para o Atlético não ser eliminado de uma forma precoce. O La Carreira é um time... A sensação do futebol chileno é terceiro colocado hoje. Tem realmente um treinador jovem. É um time muito organizado. Agora, o Atlético tem jogadores melhores. Eles pecam nessa questão de time, de jogadores. O Atlético tem um elenco melhor, um time melhor que o La Carreira. A questão é, o time deles é bem mais organizado que o Atlético. Agora, a minha questão, Brianna, é o seguinte. O Atlético vai mandar um time reserva para a Sul-Americana? Porque o Atlético vai jogar com o titular contra o Palmeiras, vai jogar contra o Santos e contra o Flamengo. Será que na quarta-feira que vem vai mandar os titulares aí? Eu acho que a Sul-Americana hoje, pelo que eu vi, é muito mais palpável para o Atlético do que a própria Copa do Brasil. Se o Atlético enfrentar um Santos, já está aí, o próprio Palmeiras, dificilmente consegue se classificar. Pois é. E essa é uma questão que depois a gente pode até falar no último bloco. Porque, inclusive, ontem o diretor de futebol do Atlético, Rui Costa, fez uma reunião cobrando uma situação em cima do preparo físico do Atlético. Que não está bem. Nos últimos jogos a gente vê caindo muito rendimento no segundo tempo. E tem essa questão do Beto, que a gente pode falar no próximo bloco, do Atlético estar enfrentando em uma sequência de jogos. E o mais fácil, entre aspas, seria o da Sul-Americana, que o Atlético poderia dar uma poupada para não perder o ritmo do Campeonato Brasileiro. Mas isso a gente fala aí no próximo bloco. Agora eu tenho uma dica para você que está precisando de lente de contato ou de um óculos bonito, moderno e com preço muito especial. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade e um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lentes multifocais e monofocais. E você encontra óculos Ray-Ban Solar Original, a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica Scala. Qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Pessoal, a Ótica Scala está com a promoção especial para você, dia das mães, foi no domingo. Mas a promoção vai até o dia 15, amanhã, quarta-feira, desconto de até 25% em todos os itens da loja. Isso mesmo, desconto de 25% em todos os itens da loja. A Ótica Scala divide em até 6 vezes, sem juros no cartão. Passe na Avenida do Contorno, 9636, no Barra Preto, e confira a promoção válida até amanhã. Vamos para um rápido intervalo e voltamos ainda falando de Atlético e Cruzeiro. Então sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho